Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos! Estamos, sim, na aula 3 desse projeto que eu escrevi chamado Missão Humo Alceia, que vai entregar você, especialista, ainda esse ano. Pois bem, sejam muito bem-vindos! Que bom ter vocês aqui de novo! Eu vou falar com saudades do nosso último encontro, nosso último papo tinha sido quarta-feira, parece que é um bom tempo mesmo, mas estamos juntos agora de novo. Pois bem, Lucas, o que será o papo de hoje, cara? Na aula de hoje, eu vou revolucionar a sua forma de estudar. Você nunca mais vai se sentir desmotivado para estudar. Cara, o método lasanha de estudos chegou! Esse grande mistério, guardar as sete chaves, está disponível agora para você. Lembrando que, chegando a hora também, eu estava muito ansioso para essa aula número 3, que eu acho que esse método é revolucionário, realmente, tá? Acho que a sua forma de estudar vai se dividir entre antes e depois dessa aula. Mas eu também quero te lembrar que eu estou muito ansioso para esse é a nossa live. Live é live, né? Live é eu te vendo na hora. Então, eu estou te esperando dia 8 de março para a reta final, a corrida final, o sprint final e uma convocação para você ser missão de ceia. Vou te colocar ali no ceia, vou te mostrar como é que vai ser o meu empurrão final para você fazer parte do grupo de especialistas em investimentos. Então, rapaziada, por que essa ideia do método lasanha? Porque a gente, até chegar aqui, a gente pôs algumas coisas importantes. Na aula 1, eu te falei, eu te mostrei o que estava acontecendo. Eu falei que é o grande ano de especialistas. Aí, eu te falei, tem uma oportunidade aqui. Ou seja, você vai querer isso, você vai deixar isso passar, alguém vai aproveitar. Na outra aula, eu te falei assim, cara, não sei como é que os caras, os alunos já estão na hora de especialistas, eu te mostrei o caminho até lá. Agora, eu revoluciono o seu jeito de estudar. Essa é a nossa jornada até aqui. Por isso que eu fiz essa aula 3 agora. Porque eu precisava te mostrar que tem uma grande oportunidade. A gente te mostrei por A mais B, por mais C, por mais D. A gente te disse como chegar para ficar pronto para a sua oportunidade. E agora eu revoluciono a forma de você chegar no método lasanha. Lembrando que a gente está construindo uma casa, como eu tenho usado muito, né? Quatro elementos. Estrutura, parede, telhado e acabamento. Essas das quatro etapas, eu tenho uma casa bacana para você morar. Assim, você precisa dessas quatro aulas para construir o seu dormirzinho. Para construir a casa onde você vai morar. Fondo cuidado do mundo. Quando chegando perto, essa aula 3, ela é muito importante por isso. Temos uma hora do telhado, né? Como é que vai nos preparar tudo? Pois bem, Lucas. Esse método lasanha, cara. Olha só. Eu vou revolucionar o seu método. Se você implementar o método lasanha, você nunca mais vai estudar. E vai ter resultados muito acima do meu tempo. Lucas, por que método lasanha? Olha só. Vamos nós lá para a cozinha. Deixa eu explicar por que eu botei esse nome nesse método que eu criei. Pensa comigo, né? Por que a gente? Para você entender o contexto. Por que a gente se esforça na cozinha? E quando você vai fazer... Quando eu estava fazendo essa... Quando eu tive essa ideia, eu estava fazendo janta, fazendo uma lasanha. Daí eu fiquei pensando assim, por que eu me esforço na cozinha? Depois que eu me esforçar, fazer um bom prato, quando eu coloco na mesa, eu dou a primeira garfada e eu sei que está bom. Mas por que eu pergunto se está bom? Já percebeu isso? Todo mundo, quando coloca a mesa na comida, pergunta, ficou bom? Você sabe que ficou bom. Você provou. E por que você pergunta para os outros? Por que você se esforça na cozinha? Porque, cara, olha só, todos precisam de elogio. Eu disse todos precisam de elogio. Como eu falo de elogio, eu estou falando de reconhecimento. Reconhecimento. Olha só que louco, uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. Tá? Reconhecimento. Sabe o que você se esforça na cozinha? Você quer ter reconhecimento. Você quer que as pessoas comam aquela sua comida e falem, Lucas, está bom. E é por isso que a gente coloca o prato na mesa e pergunta, ficou bom? Mesmo eu sabendo que ficou bom, porque eu comi. Mas eu preciso de reconhecimento. As pessoas são assim, todos nós somos assim. Todos nós. É por isso que a gente chega da caderninha e se olha no espelho, para se autoelogiar. Ficou bom. É por isso que eu coloco o prato na comida, ou o prato na mesa e pergunto, ficou bom? Por que a gente tem de elogio e reconhecimento? A gente é assim. Por isso que isso tudo é difícil. Deixa eu te dizer como é que o método de lasanha vai te ajudar a ter justamente o incentivo que você precisa, assim como a gente se motiva para cozinhar. Pensa que louco que eu estou aqui. Pensa comigo. Quando você vai começar a sua lasanha, que era o que eu estava fazendo nesse dia, você pega queijo, você pega carne moída, você vai pegar presunto também, você vai pegar o molho lá, tudo isso separado, perceba que são coisas intangíveis. Não, eu sei que não é um intangível. Intangível é porque você consegue tocar, mas, digamos assim, separados eles são... Você nunca vai chegar na sua casa, amigos importantes e falam assim... Ah, ali ó, tem queijo, tem presunto, tem carne moída, tem molho de tomate. Tá bom. Não tem nada pra mim. E o que é o grande desafio de uma lasanha? É você pegar essas coisas que soltas não fazem sentido e transformar tudo isso em algo tangível chamado lasanha. Observe que... Deixa eu botar um pouco mais pro meio aqui. Tá? Agora sim, eu não estou na frente não. Agora sim. Observe que... Você transformou coisas agulças, soltas, que não fariam sentido oferecer pros seus amigos em algo muito bom, chamado lasanha. Então, transformar a coisa solta sem sentido em algo tangível e que, ao final daquele tangível, você vai ser reconhecido como bom conzinheiro, é justamente a sua motivação pra fazer a lasanha. Ali é um dia que a gente vai chegar com isso aqui. Coisas soltas que não fariam sentido, que você juntou, transformou em algo tangível. E essa é a sua motivação. Transformar coisas intangíveis em algo tangível. Estou no perto do método de lasanha. Você me trazia de nada pra você ficar tranquilo? Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Perfeito. Então, continuando. Por que isso é motivante pra mim? Porque, meu, eu tenho reconhecimento de curto prazo e nós somos movidos por retornos de curto prazo. Em 40 minutos eu já vou receber reconhecimento. Olha que bom! Você imagina se você fosse começar pra estudar pra uma prova e daqui a 40 minutos tivesse a aprovação. Todo mundo ia ter motivação pra estudar. O grande problema é que eu começo a estudar hoje e meu retorno vem daqui a dois meses. Porque é daqui a dois meses que eu vou fazer a prova. É daqui a 20 dias. Eu tenho muita automotivação pra continuar a estudar hoje. E por que que a lasanha você se motiva? Porque é rápido o seu reconhecimento. É de curto prazo. Se eu te convidar agora pra tomar uma cerveja, você vai comigo. Não é que a cerveja seja muito melhor. Mas é que você recebe algo rápido. Queria cerveja. Ó, recebi meu retorno na hora. Vem a cerveja. Notificação de curto. Então, a lasanha te motiva porque em 40 minutos você tem um reconhecimento. Lucas, a lasanha de tabor. Você vai alimentar pessoas e você vai ter, que nem eu falei já, de forma muito rápido no reconhecimento. Aí, rapaziada. Tem uma frase que eu gosto muito. Nós somos movidos por motivações, por motivações de curto prazo. É isso que nos move. É muito difícil você ter a disciplina e se automotivar por um resultado daqui a dois, três meses. E o estudo é isso. Que grande dificuldade do estudo? A grande dificuldade do estudo é essa aqui. Você não tem resultados imediatos. Você tem que ficar estudando pra acreditar que daqui a 20, 30, 40 dias, quando você for fazer a prova, 15 dias que seja, você tem que acreditar que daqui a 15 dias vai ter valida a pena. Então, você fica 15, 20, 30, 40 dias estudando sem nenhum reconhecimento. Por que você não passou na prova? E aí, eu estava pensando nisso já. E aí, a minha esposa, esses tempos, me mandou uma mensagem. Então, é muito longa a estrada. Você olha lá pra frente e fala assim, que difícil. Que longe. O meu motivo pra fazer uma lasanha é porque a lasanha me dá resultado de... Dê, 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 curto prazo. 40 minutos eu tenho. Ficou bom. Eu tenho reconhecimento de curto prazo. Estudar é longo prazo. É difícil. Eu passo na prova. Depois de dois meses eu ganho uma promoção. É difícil. Chega muito. É simplesmente difícil guardar dinheiro pra aposentadoria. E aí, um dia que me deu, assim, esse insight que eu deveria fazer isso, método de lasanha, foi quando eu falei com a minha esposa por WhatsApp. Essa conversa é... É, eu e minha esposa. Eu expulho na minha vida matrimonial. Meu Deus do céu. Eu não tenho muitos detalhes aqui. É só. A minha esposa me escreveu o seguinte. Estudei duas horas e meia. Tá bom, né, vida? Não adianta mais que isso. É a ver. Olha só, gente. Quando você coloca o prato de comida na mesa, por que você se motiva? Porque em 40 minutos você vai ganhar um reconhecimento. Estudei muito longo. Então, o que eu me dei conta que a minha esposa tá fazendo comigo mesmo? Me pedindo reconhecimento. Me pedindo que está boa a comida. Só que ao invés de comida, ela tá fazendo alguma coisa que ninguém vai provar. Mas as pessoas buscam, lembra? Somos movidos por motivações de curto prazo. As pessoas precisam de motivações externas. E a minha esposa falou. Diz pra mim. Mais ou menos assim, né? Me diz. E foi bom ter estudado. Buscando em mim o reconhecimento. Assim como eu busco nela e tantas outras coisas. Normal. Nós buscamos reconhecimento sempre. E volta. Por que eu faço o lasagna? Por que eu motivo? Por que daqui a 40 minutos eu vou ter reconhecimento? E por que é difícil estudar? Por que demora o reconhecimento? A Rila. Rila é o nome da minha esposa, né? A Rila me mandou mensagem só pra aquele seu reconhecimento. E eu falei. Ah sim, há muito tempo. Tá ótimo. Dei o reconhecimento. Falei pra ela. Tá boa a lasagna. Então aqui, ela estava perguntando. Está boa a comida? Foi aí que eu criei o método de lasagna. Pra gente ter, assim como eu. O que que motivo pra eu fazer uma lasanha? Pra eu ter 40 minutos eu tenho reconhecimento. Então eu transformei o estudo de vocês em pequenas lasanhas. Tá falando, cara. Não, não, não. Como se vocês fizessem pequenos pratos de comida. E entregassem para as pessoas comer. E dissessem. Tá bom. E aí, vai recebendo sempre motivação externa. Pra continuar fazendo outras e outras lasanhas. Pra continuar fazendo outras e outros turnos de estudar. Pessoal. Ao invés de estudar 6 meses, 4 meses, 2 meses, 1 mês. Seja lá a prova, você está estudando. E ficar esperando todo esse tempo pra ser aprovado, ser reconhecido. Você vai ser reconhecido a cada turno de estudo. Porque nós somos movidos por motivações de culto prazo. Lucas. Como isso, cara? Pensa comigo, né? Estudo é algo intangível. E se você pudesse fazer aqueles ingredientes soltos? Se você pudesse fazer de cada estudo uma lasanha e receber elogio por essa lasanha. Não seria demais? Essa é a ideia do método de lasanha. E você vai transformar os seus estudos em pequenos resultados tangíveis, materiais. pra pessoas provarem. Não tem que muito comer estudo. Olha, eu tô aqui demais, cara. Sério mesmo. Isso aqui é um método de evolução. Por quê? Lembra de novo, né? Pra contextualizar. A gente se motiva a fazer uma lasanha. Transformar coisa que sozinho não é nada em algo material pras pessoas comerem. E dar a motivação do que é de curto prazo. E eu vou ter reconhecimento de curto prazo. E vou ainda alimentar pessoas. O que eu vou te propor agora, você vai receber reconhecimento de curto prazo. A cada final de turno de estudo. E ainda vai ajudar pessoas. Aquele mais conhecimento. Igual uma lasanha. Olha que demais. Bom, olha só. Eu sou fã desse método, tá? Então, olha só. Estudo é algo intangível. Você estuda. Você fica ali. Você sai da sala. Você olha pra você assim, ó. Não sei o que eu mudei. Você mudou. Eu teve mais conhecimento também de você. Mas você fala assim. Ei, não tô aqui na prova. Ninguém me deu parabéns. Por isso que a minha esposa escreveu. Isso tem que eu falar esmeia. Ela queria um parabéns por aquilo. Ela queria tornar material algo que não é material. E por isso que é difícil. Então, o que eu quero fazer. O método de lasanha é isso. Transformar o seu intangível distrito em algo material. Em algo físico. Ou seja, a cada turno de estudo você vai sair uma lasanha. Por isso o nome é o método de lasanha. Como assim, Lucas? Calma. A cada turno de estudo você vai ter algo físico, tangível, material pra entregar. Você vai ter três caminhos pra fazer isso. Ou você vai escrever um artigo no LinkedIn, partindo do seu perfil. Ou você vai, dependendo do seu perfil, criar o seu próprio podcast. Esse é demais. Eu amo esse. Ou você vai ter, dar minha aula. De acordo com o seu perfil. Olha só o que é a grande ideia. Vamos lá. Viu? Três opções. Você pode fazer mais de uma frase. Mas, de novo, o que é a ideia? A cada final de turno de estudo você terá algo material. Opção 1. Artigo no LinkedIn. Artigo no LinkedIn. Sobre LCI. Tem que fazer uma lasanha. Pra que as pessoas elogiem a lasanha. Porque tejo, bolha de tomate de soco não é nada. Então você escreve um artigo no LinkedIn. Publica. Ah, LCI é um título de renda fixa. Pessoa física tem exceção de imposto de renda. Mas, bem simples. Aí as pessoas vão dar like. As pessoas vão dizer. Nossa, eu não sabia dessa informação. E aí você alimentou pessoas. E também você teve a sua motivação de curto caso. A lasanha está boa. Só que ao invés dizer isso, as pessoas vão dizer. Que legal esse artigo. Isso é só um artigo científico. Escreve o que você sabe. E aí você pensa assim. Por que eu motivo pra fazer uma lasanha? Porque as pessoas gostam de me elogiar. Por que eu vou me motivar pra estudar? Porque eu vou escrever um artigo. E meus amigos e pessoas na minha rede vão dizer que foi um bom artigo. Então eu volto e estudo com mais dedicação. A escrever de novo outro artigo. Para que as pessoas gostarem mais. Você entende que vira um ciclo. Um looping. Um motivo pra escrever melhor. Escrevo melhor. Tenho mais textos. Um motivo pra escrever melhor. Um loop. Transformar algo em material. Lucas, não quero me escolher de pensar. Crie um grupo de WhatsApp. Você com seu marido. Você com seu filho. Você com sua mãe. Crie esse grupo escrito. Meu podcast. Exclua essa pessoa. Talvez com um jeito melhor. Eu sou muito duro pra tecnologia. Crie um grupo seu mesmo. Chamado. Meu podcast. Fez aula de LCI? Você manda em áudio essa aula pra você. LCI é um título de renda. Vamos trocar, né? CDB é um título de renda fixa. Tributa pela tabela regressiva do imposto de renda. Tem FGC até 250 mil reais. Tem risco de mercado. Tem liquidez. Está emitido por bancos. Faça um podcast de 3, 4, 5 minutos. Você transformou algo que você sairia de uma sala sem nada. Pra um podcast seu. E aí você pode ouvir seu podcast pra revisar no carro. Você pode eventualmente mandar pra colega seus. E aí você está alimentando pessoas. E vai receber feedbacks disso. Que é uma grande motivação de fazer uma lasanha. Então, ouvir um grupo só pra você. Ouça se ele quiser revisar. Ou manda. Amigo. Bem como você quiser. Ah, galera. Quer fazer parte do meu podcast? Ou fica só pra você. Se você for um pouco mais. Outro processo foi o que eu fazia. Mini-aulas. Pega alguém da sua casa. Seu marido. Seu esposa. Seu filho. Seu mãe. Explique sobre o que você vai aprender. Vê se a pessoa entendeu. Com isso, você vai ter o quê? Você vai ter um dia muito legal. Transformou simplesmente a uma aula. Em algo tangível. Material pra alguém. Todos esses três. É o método de transformar. Queijo, molho, presunto, solto. Em algo tangível. Numa lasanha. Por isso o método de lasanha. Você vai ter sempre motivação. E elogios externos das coisas que você está querendo. Se você vai ter algo totalmente tangível. Se você não enxergar. Você passa a ter. Ao final de cada turno. Um material que você vai gerar. Você passa a ter motivação pra isso. E claro que. Tem aqui o que eu chamo de. Super trunco. Ou estrelinha. Que o LinkedIn ainda te dá o selo de autoridade. Você começa a clicar muito. O cara vem. Acha o seu LinkedIn. Você não assiste o texto. Você está na missão rumo ao CEA. Que vai se entregar ao CEA. Vai lá. Vai mudar o caminho final. Do a 8 de março. O cara vai procurar. Vai te achar. Você vai vender lá. Com o vídeo. Com o artigo. Não precisa ser um artigo científico. Escreve. Do jeito que. É um verdadeiro. Só a parada. Só para o final. O cara escreve. Não. É um artigo. Bacana. É autoridade. O seu de autoridade. Então. Essa é a ideia. Do método lasanha. Lembra. Somos morridos por muitos vacantes. Assim. A cada final de tudo. Eu tenho algo material. Para entregar. E para receber. Pegue. Uma pessoa. E vamos fazer uma lasanha. Pense logo. Método lasanha. Que é simplesmente. Demais. Tá. Lucas. E qual o melhor das 3 métodas? Qual o melhor das 3 formas? Lasanha de queijo. Lasanha de presunto. Lasanha de frango. Cara. A gente carga. A gente carga. Depende do seu perfil. Tem cara que é mais fachado. Porta de portas sociais. Tem cara que é mais tímido. Tem cara que não tem uma pessoa. Não tem uma menina. Então. Depende. Da sua. Realidade. Tá. Dito isso. Cara. Eu só faço nada. Isso é uma revolução. No seu método de estudar. É realmente assim. É. Sua motivação. Você vai ter motivação de curto prazo. Sempre. Motivação. 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 E aquilo que era. Tá estudando. Há quanto tempo? Há 20 dias. E o mundo fala. Beleza. Tua sorte. Vai passar. Não. Passa a ter motivações diárias. Semanais. Se você estudar. É muito legal. E você se motiva muito mais pra estudar. Porque sabe que vai ter que gerar um conteúdo. É sensacional. Método de lasanha de estudos criados. Pela gente. Pra você. Pra você revolucionar. Esse método. Com isso. Eu preciso te lembrar. Cara. Eu quero você. A gente aprovou em dois anos. Mais de oito mil pessoas. Eu quero você. É por isso que eu escrevi o método. Cara. Guardar as sete chaves. E agora. Você vai usar ele. Vai ser aprovado. Vai aproveitar as oportunidades. De. Dois mil pessoas. Preciso te lembrar que. Na próxima live. Agora é a cena live. Chegou o dia. Oito de março. Dois milagros. Aqui nesse canal do YouTube. E também quero te lembrar que. Eu vou apresentar o Missão Ceia. Na Super Live. E. Pra você que está no meu grupo do WhatsApp. Vai ter um bônus especial. Exclusivo. Continuem o grupo. Pouquinho antes ali. Da hora da live. Eu vou divulgar. Qual que será o grande bônus. Um bônus. Pra quem está no grupo. Faça a parte do grupo. Tem um link aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Não faço parte ainda. Cara. Não sai do grupo. Vai acontecer. Pra realmente. Você conseguir entender. Que esse ano. É o grande ano. Eu te dei o caminho. E eu vou estar com você na live. Pra mostrar. A parte final. Uma missão. Que eu quero te invocar. E amigar a sua vida. Simples. Simples. Beleza? Rapaziada. 8 de março. Então eu espero vocês. Uma Super Live. Roteio de bolsas. Ao vivo. Eu e você. Vamos nos conhecer. 21 horas. Será que já viu? 21 horas. No meu canal do YouTube. Roteio de bolsas. Roteio de mentorias individuais. Comigo. E o caminho final. Pra você ser especialista de investimento. Ainda esse ano. 21 horas. Até 8 de março. Coloca na sua agenda. Beleza? Espero vocês. Vai ser assim. Lembrando. Corno especial. Pra quem não saia. Com as faixas ainda. Aqui na minha vida. Pra você fazer. Beleza? Galera. Eu iniciei a aula. Um tempo. Um ano novo. Vida nova. Será. Todo ano. Que há 365. Mas. Já se passaram. 67. 18% do ano. Passa por você. Na live. Eu quero você. Que eu vou pegar você pela mão. Tenho uma missão pra você. Que dá uma missão pra você também. Beleza? Rapaziada. É a atitude que coloca. Nosso dia montanha dói. Mas. Espero na live. Tenho muito afeito. Esse dia. Um beijo. Até a live. Será demais. Obrigado por ter estado aqui. Nas três aulas. Tenha quatro. Em cima aulas. Espero vocês. Até a próxima live. Beijo. Tchau. Tchau. O que é isso?